Autoriza André Luiz Freitas Castro. Bola rolando no Allianz Parque. Aqui tem Palmeiras e Fluminense. É o brasileirão na gazeta pra você. Tá chegando o flu, hein? Olha o escarpa, arriscou, ela passou. A direita do prazo foi linha de fundo. José Roberto vai jogar lá dentro, ó. Pra lá. Resvalou, Guerra bateu, golaçou. Gol do Palmeiras. Guerra, guerra, guerra na marca dos 10. Lateral cobrado pelo José Roberto pra dentro da área. Eu tava falando. William resvalou e o Guerra de primeira deu uma chicotada na bola. Só pra fazer. Palmeiras, um Fluminense, zero. Reginaldo. Marcos Calazãs tenta a jogada de fundo. Cruzamento pro Henrique Dourado. Gol! Gol! do Fluminense! Henrique, 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 Henrique Dourado. Cruzamento que veio da esquerda. Defesa do Palmeiras, deu mole. Olha como chegou livre, hein? Chegou livre, hein? Chegou livre, o Henrique Dourado pra mandar pro fundo do gol. Roger Guedes, hein? Se livrou de dois. Foi pra dentro da área. Cruzamento pro Queno! Pro Queno! Pro Queno! Pro Queno! Do Palmeiras! Queno! 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 Anamarca de 40. Jogadaça do Roger Guedes. Se livrou de dois. Foi no fundo. Cruzou pra trás. Açucarada pro Queno! Bateu sem chances pro Júlio César. Agora, Queno! Palmeiras! Dois! Fluminense! Um! Lucas! Boa bola pro Henrique Dourado. Tem condição. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Fernando Praz! Fernando Praz evita o empate do Fluminense. Que bola do Lucas pro Henrique Dourado. Ele tava cara a cara com o Praz. O Praz fez uma defesa. Salvando o Palmeiras. Queno roubou. Ainda Queno. Guerra. Se livrou. Pode bater. Tocou pro Tietê. Bateu cruzado. Linha de fundo. Marcos Calazan. Cruzamento pra dentro da área. Marcos Júnior. Fernando Praz! Opera milagre no Alianz. Fernando Praz. Era a chance do empate contra o ataque do Palmeiras. Que defesaça do Praz. Aqueima. Roupa, hein? Pro Roger Guedes, hein? Se levar de vencido é perigo. Roger Guedes pra dentro da área. Pode bater. Olha o gol! 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 Do Palmeiras! Roger Guedes! Roger Guedes! Roger Guedes! Roger Guedes! Roger Guedes! Pra liquidar a fatura! E vale o ditado. Quem não faz, toma. Marcos Júnior perdeu o gol feito do empate. Roger Guedes amplia. Não há tempo pra mais nada. Pita André Luiz Freitas Castro. Fim de papo no Alianz com o gol de Roger Guedes. Encerra a partida. Aqui deu Palmeiras 3, Fluminense 1. A gente sabia que era um jogo nervoso. Pelo momento que a equipe vive, pelo momento, pela condição que se está na tabela, pelo que se espera do time e ele não estar correspondendo, lógico que é um jogo perigosíssimo, né? E em cima disso, ainda jogamos com um adversário que jogou. Que veio e jogou, teve chances de gol. Um adversário que tem uma referência boa e tem a velocidade muito grande pelo lado e por dentro. Então, quando eles passam a linha da bola e te oferecem a bola pra roubar e sair no contra-ataque, é uma arma que você vai ter que enfrentar. Porque você não vai poder ficar esperando. E a gente propôs o jogo e dentro de algumas situações o Fluminense teve chances, como foi na chance do gol no primeiro tempo. E mais uma que o Henrique Dourado entrou e o Fernando pegou. Já no segundo tempo estabilizamos melhor. Acho que a entrada do Thiago deu essa estabilizada pra equipe. Não corremos riscos até o minuto 46, né? Porque naquele momento já não tem mais tática o jogo. O Fluminense já tinha 3, 4, 5 atacantes, mais o zagueiro dentro da área. E num cruzamento poderia ter empatado. O Fernando foi muito feliz. Nós no contra-ataque fizemos o terceiro gol. Não tem como hoje ter o time ideal. Vai requerer um tempo. Daqui a pouco vem o time ideal, um grande jogo. Como foi hoje, uma repetição de time e tá ali o time. Agora lutem pra ficar. Turma aqui, lutem pra entrar em lugar deles. Vamos subir. É o que a gente espera. Tem um prejuízo no brasileiro. É óbvio que você tem um prejuízo. Mas a gente tem que entender que ano passado a gente só tinha o brasileiro. E agora a gente tem o brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Então a gente tem que tentar ir bem nos três, né? Lá na frente, na hora que tiver que priorizar, prioriza. Ele tava lá na América Mineira. O Fluminense foi pra seleção sub-20. Vem interesse do Ajax, agora vem interesse do Palmeiras. Mas isso tudo tá partindo daqui, desse clube. O cara não pergunta mais nada sobre isso que dá época. É muito desagradável. O meu tipo de procedimento, o que eu tenho na minha vida, em todos os segmentos, ele é muito diferente do que aconteceu. Então se eu for falando de uma coisa que eu não tenho um hábito, eu não tenho, não faz parte do meu cotidiano, é muito, muito, é difícil, cara. O Palmeiras é muito grande, o Puc é meu amigo, Alexandre Matos conheço pouco, não conheço a direção do Palmeiras. Não posso falar, porque também não sei como é que se passou, entendeu? Eu só sei que o jogador pediu pra não jogar e ponto final. Eu conversei com o Abel, até em cima dessa amizade que eu tenho, e expliquei pra ele que o Palmeiras fez tudo o que podia fazer dentro da lei. O Palmeiras fez de diretoria pra diretoria há um tempo atrás. Se os empresários levaram isso agora ao conhecimento, é com eles que tem que ser cobrado. Não é com o Alexandre ou com o Palmeiras em si. Entendo perfeitamente o lado técnico do Abel, concordo com ele, e concordo com o lado do Palmeiras, que fez a proposta há um tempo atrás. Não acho que o jogador tenha que ser punido. Se ele ficar lá, ou vier pro Palmeiras ou for pra outro lugar, são situações que um jovem passa, né? Ele tem 20 anos, então a gente tem que entender que é um menino que às vezes tem uma situação ou outra, que a gente tem que levar em consideração. Mas não acho também que ele tenha feito errado. Ele se posicionou em cima de uma coisa que ele pensa. Então, eu acho que quando o negócio é bom, ele tem que ser bom pra todo mundo. Pro jogador, pro clube que vende, pro clube que compra. Se consegue se chegar a um estágio assim, os dois times se dão muito bem. Os treinadores se dão muito bem. Eu adoro o Fluminense. Jamais vou querer o mal do Fluminense, tudo que eu passei lá com eles. Se consegue se chegar a um denominador comum, vai um jogador pra cá, vai um ou dois daqui pra lá, fortalece lá, encaixa o que se imagina que tem que encaixar aqui, fica todo mundo de bem. É isso que a gente espera que aconteça. É uma situação bem complexa. E aí, Carilli? O Palmeiras que é um jogador, jogador obviamente tem interesse aí, porque a proposta evidentemente é maior, é normal, ele quer um salário maior, tá numa grande equipe que quer jogar numa outra, também grande, que nesse momento tá numa situação financeira mais confortável. E aí, deu essa saia justa, não vai jogar e tal. Como é que é isso? Ainda mais nesse período, né, que se fizer sete jogos, não pode mudar, né? Então, o Charles deve ter jogado cinco partidas, ia pra sexta hoje. São problemas aí que nós já enfrentamos também no Corinthians e tem que saber lidar muito bem. O Fluminense emitiu uma nota que não faz negócio com o Palmeiras. E aí, Mirna? Olha, Flávio, eu como é jogador, é claro que eu vou defender o jogador, né? Em que sentido? O Cuca foi muito bem na sua declaração, porque ele disse, olha, foi feita uma proposta lá atrás e o jogador tem o livre-arbítrio. Com a extinção do passe, o jogador tem o livre-arbítrio. Dizesse, olha, eu não quero jogar porque tem uma situação que pode me favorecer. Até porque a proposta que o Palmeiras fez pro Richard foi muito boa, pro mercado interno. Foi excelente. Agora, do Fluminense não querer negociar, também ele tá no seu direito, até porque o jogador tá sob contrato. Mas o Richard, ele se posicionou. Olha, eu não quero jogar porque tem uma situação e eu quero me transferir. Quer dizer, então aí eu quero ver até que ponto o Fluminense vai querer suportar essa situação e segurar o jogador descontente no seu curso. E agora também, se ele não jogar bem, tem a pressão em cima dele. Aí vai ter aquele dilema, né? Se não jogar bem, porque na cabeça é no Palmeiras. Se joga bem, quer dizer, então eu acho que seria melhor todo mundo estar bem. Olha, vende, deixa o jogador ser feliz, até porque a carreira do jogador é curta, ele tem 20 anos, é um garotão. E como o Cuca disse, vem agora uma situação que ele vai ganhar muito mais de ganho no Fluminense e o mundo do futebol é negócio, eu acho que o Fluminense, pra mim, deveria fazer um negócio com o Palmeiras. São quantos jogos que o jogador... Sete. Você pode jogar sete. Você pode jogar sete. Seria o sexto esse, né? Seria o sexto. Eu tô com o Miller, eu acho que o Miller fez uma análise boa, também acho, porque eu, Carilho, eu não gosto de jogador que quer sair do time. O cara quer sair do time e saia. Eu trabalho aqui numa sessão que tem 30 pessoas. Se o cara fala pra mim, olha, eu recebi uma proposta melhor do time emissora e eu vou, eu falo, pô, seja feliz, vai com Deus, não é verdade? Então, eu acho assim, que o profissional tem que procurar o lugar onde ele se adapta melhor, onde ele se sente mais à vontade. Aí, no caso, o Palmeiras, o Cuca já conhece o Richarlison, o Richarlison é bom jogador. Bom jogador. Eu, sinceramente, se eu sou fulminense, não vou brigar com o fato. Eu não gosto de brigar com a realidade. A realidade qual é? O cara quer sair. Então, vai com Deus. Aí, faz aquilo que o Cuca falou. Leva dois daqui, dá esse aí pra mim. O Palmeiras tem 70 jogadores. Tem mil jogadores lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a vitória do Palmeiras, porque eu acho que foi um momento importante, Miller. Exatamente. O Palmeiras está três jogos, já é quarta partida sem vencer, time grande com o elenco que tem, a cobrança é muito maior. E não é por menos, né, Flávio? O Palmeiras não fez uma grande partida, mas conseguiu um bom resultado pra sequência do campeonato. O Cuca disse ali, e eu vou pegar essa palavra do Cuca, Flávio, eu acho que o Palmeiras não chega no Brasileiro, mas eu acho que o Palmeiras chega nas finais da Copa do Brasil e também da Libertadores vai chegar pra brigar ali. Mas no Brasileiro, eu acho que agora, com essa poupança negativa de derrotas, eu acho que o Palmeiras tem que correr atrás do Corinthians, do Grêmio, quer dizer, são adversários regulares que o Palmeiras eu acho que não vai alcançar. Até porque tem Libertadores e Copa do Brasil. Ele vai usar o Brasileiro, Flávio, pra preparar a sua equipe e criar uma equipe do ano passado, porque hoje ele não tem uma equipe definida como tem o Carilho.